Um dos grandes desafios quando a gente fala de coaching hoje aplicado dentro das organizações e quando eu não estou falando em organizações não precisa necessariamente ser empresas de grande porte. Empresas de médio e pequeno, médio e grande porte sofrem com esse aspecto. Qual é a grande questão e a grande entrave ao aplicar o coaching nestes cenários que eu acabei de citar? Muitos gestores acabaram ao longo do tempo, isso vem acontecendo na última década no Brasil, rotulando o coaching como sendo uma metodologia para alguém que é deficiente, incompetente ou deficitário em algum aspecto específico. A grande verdade é que quando a gente rotula o coaching, que o coaching é aplicado para alguém que é uma pessoa problema dentro da organização, logo as pessoas acabam rejeitando a metodologia, o que é um grande equívoco. Eu sempre digo que ninguém é tão bom que não tenha nada a melhorar ou nada a aprender. Então é importante que a gente entenda primeiro que o processo de coaching dentro de um contexto de empresa, dentro de um contexto profissional, não é para trabalhar um péssimo profissional. Muito pelo contrário, coaching é um investimento que as empresas fazem efetivamente naquele indivíduo que é um talento, seja um treinamento líder coach, seja sessões de coaching individual, seja um programa de team coaching, enfim. Em qualquer contexto que coaching for aplicado num contexto profissional, num contexto empresarial, é importante ressaltar que é visando o desenvolvimento daquele colaborador e não necessariamente porque ele é um problema. Então eu observo que muitas vezes, tanto para alguns RHs quanto para alguns psicólogos que atuam na área de recursos humanos ou para alguns gestores, esse conceito não é um tanto quanto claro que coaching é para ser aplicado efetivamente para o indivíduo que quer se desenvolver. E mais importante dizer, coaching é de fácil aferição dos resultados. Então quando a gente faz um processo de coaching, que seja voltado para um mundo corporativo, para as empresas que estão, para pessoas, perdão, que estão dentro de um contexto empresarial, fica muito tranquilo você mensurar a evolução daquele colaborador, simplesmente quando você tem um modelo de competência com a sua explicação, descrição, indicadores, e você consegue aferir o antes, o durante e o depois de um processo de coaching aplicado dentro de um contexto empresarial. Então se a gente tiver que tirar uma grande lição de toda essa história, é que primeiro, coaching não é para quem é um problema, coaching é efetivamente para quem quer, para quem é considerado um talento e para quem a empresa efetivamente aposta as suas fichas e faz investimento para que esse profissional se torne cada vez melhor e mais. Nós podemos mensurar os resultados de todo este processo de coaching, mostrando começo, meio e fim.